Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shagin Soul 2, é, eu, cara, dessa vez eu vou usar essa minha, essa lance que eu consegui, que ela tem um atributozinho de água, eu não sei se isso vai adiantar grande coisa, porém, não gosto nada de tentar, e além disso, é, mesmo assim ainda vai ter a possibilidade de, talvez, congelar os outros, então, isso já é bom, não, pô, com certeza isso tá, olha só, 200 e, nossa senhora, isso com certeza tá batendo bem nos outros, Ai, ai, vamos lá, um fulcãozinho, hum, ah lá, ainda congela ainda, então as duas respostas estavam certas, Ah é, outra coisa também que eu tenho que falar, que, tipo, eu tô sempre refazendo as fases duas vezes, né, depois que, puxou o coin, tanto que eu consegui os levelzinhos aqui, ah, mais um level, tudo bem, é, eu preciso, cara, eu tô com um pouco de vitalidade, né, pra nem saber, vou botar muita coisa mesmo, ah, pronto, é, eu consegui, esse item aqui, eu consegui as três chaves, no caso, em duas vezes, fazendo, aí eu consegui esse item, isso fazendo a parada da, ah, eu fiz besta, eu, eu, eu selecionei só pra mostrar, só que, fez com que, descarregasse, minha paradinha, que merda, demora, ali em cima, onde tá escrito, sou, como eu desequipei o item, ele resetou, não que tivesse muita coisa, né, mas, ainda assim, é uma perda, eu consegui também essa armadura, esqueci de mostrar, moleque, ela é muito boa, olha só, deixa eu ver, ela aumenta uma boa postagem, ah, não, é dois de ataque só, mas, ela sobe muito as defesas, ah, senhor, não tava esperando pelo aparecimento de, hum, começou esse cara, Eric? aqui, é, aqui é o level 1 dele, ah, ele bate forte, mesmo assim, mas, ele só tem um movimento, Uau, quanta força, Xpzinha boa, tá bom, sabia, Pô, o bopzinho amarelo, tava tirando vinte e tanto, é porque, com certeza, ele tinha uma defesa muito baixa, contra água, uma defesa muito baixa, um minuto, um minuto, tudo bem importantíssimo, tudo bem, rapazinho? E aí um minuto vinte 1, 2, 3, ah, eu usei 2, se querendo, tá, pelo menos aqui no morro, foi, é, a linha reta é muito mais tranquila enfrentar esses caras, ah, cara, 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 cara faz 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 consegui porra aproveitar dar isso aqui logo ah meu amigo você está de brincadeira eu achei que seria mais fraco mas dificuldade é zero para esses fantaneiros nossa muito tranquilo cartazinha bora bora o que que é isso eu não tenho mais nada ih me ferrei preciso de coisa para ver prontinho é óbvio aproveitei e não dormi também queria nem saber tudo pelo item ah babaca de novo vou caramba é eu estava atacando ele no timing errado mas ainda assim estava tirando muito dano então não tá finalizado um dois três quatro 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 um um dois três quatro um é mano esses bichos tem muita vida muita defesa muito MS tá doido só não tem muita velocidade opa uma coisa de lá os outros é muito bom o caramba caraca agarrou a terra da luta ah não doido ai pô estava faltando só umzinho para quanto? 36 caraca aumentou muito com força acho que vou começar a botar um pontinho no deck só para aumentar a chance de dar golpe etc fazer esses amarelos sumir ai caramba foi o doido é que o fogo sai da perna dele ah faltava pouco chapa o cara tem alguma coisa no outro canto agora que é o chefe? é ele mesmo ok vamos que vou ai merda não estava vendo o que estava fazendo foi foi muito ruim tá agora estou mais concentrado de verdade ah tá ó tem que ficar atenta tem que ser é que tem certas partes da parede que dá para virar eu estou errando bora 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 opa desvie toma 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 é só tem que ficar de olho na mãozinha dele afastar um caso para não levar uma ajoelhada e ter cuidado com o fogo ai tranquilo dois sai de sempre de XP e uma espada porra nunca me dá uma coisa que eu uso cara bora rei bora show de bola vou desvendar algumas coisinhas que eu peguei nada muito interessante pelo visto chaco é mais um não é só isso mesmo vamos ver se tem alguma coisa nada essa loja de especial e aqui tem um capacete ruim tem uma luva que aumenta doze de doze de destreza e vinte não vinte vinte e quatro de de defesa mas cairia em seis do meu ataque pô com certeza né mano vamo parece que sai vitebrando agora eu vou aqui pô 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 tô com quarenta e dois mil ainda então é isso aí vou finalizar o episódio por aqui no próximo episódio eu vou tá fazendo a última fase e depois disso vai ter o chefão final e é isso aí vou tá finalizando com esse personagem então até o próximo vídeo é nóis Vamos lá.